O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aceitou nesta quarta-feira a indicação do presidente Helvin Rivlin para tentar formar um novo governo após as eleições legislativas da semana passada. O partido do premier, Hulikud, terminou a votação com 31 cadeiras em um parlamento de 120 assentos, enquanto o centrista azul e branco de Benigantes terminou com 33. Estou anunciando que o primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, vai receber de minhas mãos o comando de formar um novo governo. O resultado ameaça um longo mandato de Netanyahu, que reiterou um governo de coalizão com Gantz. Faço isso sabendo que não tenho uma chance melhor para formar um governo, mas vamos dizer que minha inabilidade é um pouco menor que a de Gantz, porque ambos não serão capazes de formar um governo sem o outro. Mas as partes parecem distanciadas sobre quem deveria liderar um eventual governo de coalizão. No mesmo dia, Gantz se pronunciou na internet e recusou o convite. Segundo o adversário do primeiro-ministro, o partido azul-branco não vai aceitar uma vaga em um governo no qual seu chefe está sob graves acusações de fraudes.